Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu vim fazer Divi-Ois de Natal Eu espero que vocês gostem Então não esqueçam de deixar aquele like Se inscrever aqui embaixo no canal Pra nossa família crescer cada vez mais, beleza? Gente, são uns Divi-Ois Muito fofos e muito, muito legais E eu também vou mostrar o cantinho Onde eu deixo todos os meus Divi-Ois Decorando a minha casa, beleza? Então gente, chega de rolação E vamos logo para o vídeo Tchuuu A gente vai pesar de uma pinha Um recipiente transparente Um vidro E isopor Vou começar jogando isopor Aqui dentro todo Viu? Aí gente, vocês colocam O tanto De isopor que vocês preferirem Eu tenho mais aqui Eu vou estourar todas e já volto Se quiserem Ó, aí é só a gente Enfiar aqui A pinha E joga assim Pega um pouco assim, gente Joga assim, ó Pra ver se Gruda, olha Aí você tenta enfiar umas bolinhas assim Pra fingir que caiu a neve em cima Olha gente, pra ficar assim Tá vendo? Agora é só você tampar E olha, o seu DIY de decoração de Natal está pronto Para o próximo A gente vai precisar de palitos de sorvete Que a gente vai fazer vários DIYs com eles Primeiramente A gente vai começar montando uma árvore de Natal Que é bem assim Fez o triângulo, né? Normalmente Olha Fiz o triângulo aqui Só pegar um palito, tá? E colocar no meio Mas pra ficar melhor, né? Pra não ficar esse cabo desse tamanho A gente vai dar uma cortada nele Assim, ó Cortei Pra parecer uma árvore Tá bom? O próximo vai ser uma estrela Pegou os palitos Vamos lá Coloca a nossa árvore de Natal no lado Mas vai colar tudo com cola quente, beleza? Fez um triângulo Bem bonitinho Depois faz outro triângulo E se vocês estiverem escutando barulhos Me desculpem, viu? Vocês me desculpem, por favor Faz Opa Outro triangulozinho Tô mostrando aqui pra vocês Pra vocês verem Como é que é que faz Já tá pronta a nossa estrela Agora a gente vai fazer um floco de neve Tá Ó Peguei aqui O que a gente vai fazer? Aqui dá pra vocês verem Calma aí Eu vou afastar mais as coisas Pra ela fazer aqui Calma aí Calma aí Deixa eu montar aqui esse teu rapidinho Tá bom? Rapidinho, rapidinho Continuando A gente vai fazer um floco de neve Vai fazer um X Fez um X Grudou Depois faz outro X por cima Na onde tá faltando Que vai virar o nosso floquinho de neve Agora a gente vai fazer Um presépio Um mini presépio Tá? Ó Coloquei pro lado aqui Coloquei aqui Coloquei aqui Como que vai ser esse mini presépio? Ó A gente vai precisar de Dos palitos E vamos fazer assim Fez um triangulozinho Aí gente Vocês tem que cortar também os palitos Tá? Fez um triângulo Depois Deixa o triângulo bem aberto Pega assim ó Ó E a gente vai colocar um aqui Assim vai ficar um presépio Só que a gente tem que cortar Ó Temos que cortar um pouco aqui Temos que cortar um pouco aqui Então vamos lá Ó Eu vou começar aqui Vou medir Deixa eu ver aqui gente Que eu tô vendo pelo A imagem aqui Tá Tem que diminuir um pouco mais aqui a casinha Ó Vai ficar só Essa parte aqui ó De cima Tá? Não vai dar pra vocês verem Mas ó Eu vou cortar mais ou menos aqui Cortou Ó Vai Colocou aqui Agora você mede o outro Né Deixa eu ver Calma Deixa eu pegar um lápis aqui Mide o mesmo tamanho Um pouquinho só maior assim Pega e corta Tá galera Corta bem rapidinho Ó Diminui por assim Assim Depois é só fazer assim ó Ó Calma aí Assim gente Não sei se tá dando pra vocês verem Mas aí fica mais ou menos assim Ó Aí coloca Coloca Aqui assim No meio Aí vai ficar bem bonitinho Tá? Aí agora gente Eu vou colar tudo com cola quente Bem bonito E eu já Volto pra mostrar o resultado Tudinho Olha A estrela Ficou assim Você pode pintar Decorar O foquinho de neve A árvore de natal E o mini prazer Debalho eu só desenhar Maria José E Jesus Aqui no meio Com um EVA No preto Que fica lindo Eu vou fazer depois isso Agora eu vou pegar Meu pote de tinta E vou pintar E colocar glitter Aí você Que escolhe Mas Eu vou Por enquanto Deixar assim Neutrozinho mesmo Tá? E aí você escolhe O que vocês quiserem fazer Vou fazer uma decoração De árvore de natal Vamos olhar de Rolo de papel Tinta Pincel E Uma Tesoura Tá bom? Eu vou pegar uma tesoura Depois aqui Primeiro a gente vai começar Pintando Tá? Pinta Eu vou pintar de amarelo Que vai ser como se fosse Uma estrela Entendeu, gente? Olha Essa aqui Peguei Vou pintar todinho Deixar secar E aí Eu vou Voltar aqui Tá? Depois de ter pintado Gente, depois Vou mostrar onde eu guardo Todos os EVA Como que tá A decoração Tá? Daqui de casa Ó Pintei Agora a gente vai prestar De uma régua Ó É, uma régua Vou puxar vocês mais pra cá Pra quê? A gente vai fazer As pétalas Medidas Ó Medida por medidinha Ó Dá uma amassadinha Vem de leves Pegou aqui Vou fazer De um centímetro Tá? Um aqui Um aqui Calma que essa caneta não tá prestando Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui E um aqui Vai dar vários Desculpa se eu estiver invadindo o vídeo Amassei, ó Não amasse tanto E corta Ó Corta, tá? Corta todas as pétalas direitinho Recortei Deu Uma, duas, três, quatro, cinco, seis tirinhas certinho Do jeito que eu queria Vocês vão pegar uma cola branca Porque é papelão Então essa cola A cola branca cola Vai fazer tipo A forma de uma flor Deve ser uma flor, né? A gente falou isso Estrela Mas é uma flor Eu falei errado Ó Tá vendo? E vai dando a forma para a sua flor Dando a forma Dando a forma E Formou a sua florzinha Bonitinha Beleza Vamos colar agora? Tomei aqui Só na pontinha aqui, ó Só no comecinho, gente Tendo muito de dói De Natal aqui no canal Então você já vai se inscrevendo E já vai deixando aquele like Gente O que a gente vai precisar? Pregadores Sim Pregadores Vou pegar um pregador aqui Por enquanto Olha Eu peguei esse aqui Mas você pode pegar aquela Da sua mãe mesmo Vixe, esse aqui não vai entrar Então eu vou pegar um aqui Vou afastar vocês Vocês estão vendo aqui embaixo? Olha É aqui que eu guardo Todas as coisas Aí eu vou pegar Eu preciso pegar essas coisas Ó Peguei aqui Grudei, ó Tá Agora eu vou fazer isso Com todos Tá? Com todos Tá assim, ó Aí é só Calma aí Deixa eu pegar Ó Agora é só a gente esperar secar Beleza? Agora é só retirar tudo E olha Está pronta a sua estrela Agora O que eu faço? Eu vou pintar Do lado de dentro Porque senão vai ficar feio Tem que pintar do lado de fora Do lado de dentro Coloquei tudo de lado aqui Vai feio Começa a pintar Tudo bem Direitinho Pintar aí Eu já vou Eu acabei de pintar Aí se você quiser No meio Você pode colocar Um glitter Alguma coisa E um negocinho aqui em cima Sabe? Pra pendurar na árvore Você pode pendurar Com um ganchinho Mesmo Fazer tipo Um negócio assim Olha Assim Nesse vídeo Feliz Natal Com uma touca do Papai Noel Em cima Vamos precisar De um EVA Aí eu já decorei Eu já escrevi Eu já desenhei aqui A touca do Papai Noel Tá? E Uma fita de papel Cartulina EVA Branca Que a gente vai colocar Tipo Assim Ó Fazendo A touca do Papai Noel E algodão A gente vai colocar na pontinha Vamos lá Eu vou começar Recortando Tudo isto Eu vou só Medir aqui Rapidinho Ver se está certo Aqui Isso Ó Aí Agora A gente vai crescendo Fazer o gorrinho Do Papai Noel Desenhei assim Gente Mais ou menos Porque eu não sou muito boa De desenhar Mas Vamos né Colocar por aqui Essa folha Ó Essa vai ser o molde Vou começar Colando A fitinha branca Com a cola Para isopor Tá Previar Quer dizer Isopor E reviar Passei um pouco aqui Passei um pouco E um pinguinho no meio Bem rapidinho Deixa eu pegar E cola Ó Essa parte também pode fazer com algodão Agora eu vou pegar Uma canetinha Uma canetinha Que a gente vai fazer o espumado Em volta da toca E o algodão daqui Olha gente Como já está ficando Bem Então Peguei a bolinha de algodão aqui Vou fazer uma bolinha Com ele Olha Bem alerta Vou pegar Vou pegar essa cola mesmo Que ela cola tudo Passei aqui E coloquei A bolinha Tá Ó Colei Ficou um pouco pesadinho Mas olha Lindo né Agora eu vou fazer as dobrinhas Do papai noel A gente vai pegar a canetinha Escrever por cima E a gente dá uma espumadinha Com o dedo mesmo Tá ficando assim Olha Pra destacar Tá vendo Daquela Espumada Você pode Passar gente Por tudo Gente se você estiver Estando barulho Desculpa É minha mãe Falando Por que você faz isso Cauana Por que eu tô fazendo isso aqui Gente Pra Estacar mais A nossa toca Ficar mais bonitinha Sabe Mais Estacada Então Aí espumei Agora O primeiro passo Que a toca Está pronta Agora vamos para o próximo passo O próximo passo A gente vai precisar de uma linha Que é pra Pendurar as letras E um papel Preto Eu vou usar esse meu Preto Preto Maravilhoso Aqui nele Eu vou escrever feliz E natal Eu vou escrever No EVA vermelho Que vai combinar muito Eu já escrevi Nesse aqui Agora Eu vou recortar Escrever no outro E recortar Ai Tá bom Eu vou recortar aqui A tinta Aí eu volto Aqui Com vocês Tá ficando Bem bonitinho Fazendo várias Decorações Gente Nossa Teste de me seguir Lá no insta Viu Calma A gente tá quase chegando A trezeite de seguidores Então vai lá Tá Fazer aqui Olha Vou mostrar pra vocês Como é que é O F Entendeu? Agora eu vou escrever Feliz com esse Natal com o vermelho Já volto O próximo Olha O próximo Já fiz O próximo passo Ó Fiz todas as letras Agora eu vou pegar a linha Tá? E vou colar Todas essas letras Escrito Feliz Natal Na linha E já te mostro Ficou Assim Olha Vou mostrar Vou mostrar agora Aqui embaixo Que é onde Eu deixo Todos os negocinhos Que eu faço Minha árvore E longe Gente É esta Galera Voltando Então Espero que vocês tenham gostado Então não esquece de deixar aquele like Se inscreve aqui embaixo no canal Pra nossa família crescer cada vez mais Não esquece de me seguir lá no Instagram Beleza? Gente Vocês viram que foi de voz Fáceis E rápidos E que gente Deixa a casa muito Muito Decorada Fica muito 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 Bonito Beleza? Então gente Se vocês perceberam lá Na hora que eu mostrei O meu F E o meu L L Eu acho que é L Eles estão Sem o preto brilhante Porque eu fiz eles ao contrário Então eu tive que Trocar o lado Beleza? Mas gente Ficou muito fofinho Vocês viram o meu cantinho Tá muito decoradinho Então tipo Ai de amor Mas gente Calma que vai sair muito Muito mais Rival de decoração Aí pra sua casa Beleza? Então foi esse o vídeo Um beijão E Tchau